Glória a Deus, amados irmãos, eu vos saluto com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus, convida a igreja para que abra sua vida no Evangelho de São João. Hoje é noite de Santa Ceia, vamos meditar um pouco no capítulo 15 de São João. Quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos, e eu gostaria de dizer, tudo que eu faço para Deus, eu faço com alegria, nós estamos aqui com imensa alegria e prazer. E também agradeço a Deus ao pastor Olival, pela vida do ministério do pastor Olival. Pastor Olival, como o pastor Olival, pastor Cristão, os pastores, que praticamente nos discipularam, que são referência para nós, e a gente tem uma admiração, a gente tem um respeito grande pelo ministério e a vida do pastor Olival, esses homens de Deus que desbravaram o nosso ministério aqui, amém? Acharam aí o João 15, vamos ler o verso 1, 4, 7, 8. Glória a Deus pela vida da minha esposa, que sempre está acompanhando. E o Vitinho, olhem em favor do Vitinho, ele fez aniversário aí, nós estamos passando aí, atravessando essa adolescência, a mudança de voz, de tingas, coisas, mas nós temos um projeto que irá mais na vida aí. Oh meu Deus! Olhem pelo Vitinho, amém? Evangelho de São João 15, 1 diz, Eu sou a videira verdadeira, se está falando que Jesus está falando que Ele é a verdadeira, porque teve uma outra que não era a verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. 4. Está em mim e eu em vós, como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. O 7. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Vamos ler só a parte B, 9. Pernandesei no meu Amor. Glória! Amém, Deus! Quantos estão aqui ligados na videira? Amém, Deus! Irmãos, a Bíblia, quando se trata de videira, a Bíblia é rica em referências, em exemplos. Eu me lembro lá, nos dias de Gideão, Gideão, ele fez um trabalho espetacular com o povo de Deus. Ele livrou a nação de Israel, os milianitos. Os irmãos conhecem muito bem essa história. E Gideão, ele foi um tanto namorador. No seu final dos dias dele, a Bíblia diz que ele se envolveu com várias mulheres, etc. E teve bastante filhos. Ele teve 70 filhos. E um dos filhos de Gideão, que inclusive ele mesmo colocou o nome de Abimeleque, que quer dizer, meu pai é rei, este moço, ele se exaltou. Israel toda a vida queria um rei. Enquanto Gideão morreu, Abimeleque colocou no seu coração, eu serei o rei. Só que Gideão também tinha um filho mais novo, o caçula. E às vezes Deus, ele não escolhe o primogênito. Às vezes ele quer o caçula. Irmãos, você entende? Às vezes Deus não escolhe o grande. Ele conta do meu pequeno. E esse Abimeleque, o nome dele já era de exaltação. Meu pai é rei. E eu aqui mando. Sabe o que Abimeleque fez? Ele, para usurpar o trono do pai, depois de morto, ele manda matar todos os seus irmãos, para ficar com o trono. Aleluia. Só que a Bíblia diz que o caçula escapou, porque estava escondido. Escapou da coisa, do pagão. E Jotão, ele escapou com vida. E a Bíblia é rei. E agora começa a reinar. Aí, um certo dia, alguém chega para Jotão, fala lá, olha o negócio da brava, esse homem está terrível. E Jotão conta uma parábola. A parábola das árvores. O Jotão fala assim, meu amigo, você conhece a parábola das árvores? Não. Pois é. As árvores queriam o rei para assim. Então, elas fizeram uma reunião, nós precisamos de um rei. Aleluia. Irmão, às vezes, no sentido espiritual da coisa, a minha mensagem é serrada. A gente entende que Santa Ceia é um culto corrido. E o culto está tão gostoso hoje. Quanto já sentiram a presença. Está bom o culto. Está sem hipocrisia. O culto está gostoso, mas eu não. Está muito bom. Às vezes, o seu projeto é que você seja súdito. Mas nem sempre Deus quer você como súdito. Ele quer você para reinar. Só quem é espiritual entende o que eu quero dizer aqui. Às vezes, Deus não quer você para súdito. Às vezes, Deus quer você para cadeira. E não para auxiliar. Está de dúvida. Nós precisamos de um rei. E a Bíblia diz que fizeram uma reunião e convidaram a Oliveira. Oliveira, venha reinar sobre nós. Oliveira, lembra a gente? Oliveira, lembra um santo? Venha reinar sobre nós. Oliveira, tinha patente de um santo. Venha, Oliveira. Você é capacitada a reinar sobre nós. E a Oliveira responde, Você acha que eu deixarei a minha gordura, rapaz? Você acha que eu vou deixar... Olha, mas tenta bem o que Deus quer falar nesta luz. Ou você acha que eu vou deixar o meu azeite, que agrada tanto a Deus, que agrada tantos homens, para ir reinar sobre as árvores? Eu não vou deixar de agradar o meu Deus para ir reinar sobre as árvores, não. Deus quer você para um específico. Deus quer você para reinar. Mas não deixe de agradar a Deus. Porque tem gente que Deus constitui ele para reinar, rapaz. E o que acontece? Ele perde a característica, a unção, a humildade. Deus quer você para reinar, mas não perca a unção que Deus colocou na tua vida. Mas tem unção aqui nesta luz de Deus. Eu não vou deixar de agradar o meu Deus. Aí, saiu, cabisbaixa e foro para o outro. Vamos convidar a Oliveira. Ei, Oliveira, venha reinar sobre nós. rapaz, eu não sei nada. Me dá uns dias aí para me pensar. Você acha que eu vou deixar a minha doçura? Aleluia, olha que coisa maravilhosa. Você acha que eu vou deixar a minha doçura que agrada tanto a Deus, que agrada tanto os homens para ir reinar sobre as árvores? Não, 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 não. Eu não posso reinar sobre as árvores porque eu não posso deixar a minha doçura que agrada ao meu Deus. Aleluia. Não perca essa doçura, irmão. Aleluia. 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 Você tem algo especial que agrada tanto a Deus como agrada ao seu irmão. Não perca isso. Aleluia. que nos identifica como servo de Deus, como videira, como árvore. É isso, uma doçura. Algo especial. A pessoa tem prazer de ficar perto de você e de ouvir. A pessoa tem prazer de saudar, chegar na igreja, pegar na sua mãe e saudar. Isso chama-se doçura. Essa comunhão agrada a Deus e também agrada aos irmãos que estão ao nosso redor. Quantos têm a doçura do Espírito Santo na sua vida? Mas foram para outra árvore. Foram para a videira. Hein, videira? Venha você reinar sobre nós? Aí eu não posso deixar o meu suco. Videira? Lembra? A alegria. Eu não posso deixar a minha vinha, o meu vinho. Eu não posso deixar essa alegria que agrada tanto a Deus como também agrada aos homens. Nós estamos falando de comunhão. O Senhor está sendo que agrada eu chegar na igreja, passou de pau, nós todos somos pentecostais. Por lá, quem está a falar língua estranha, profetar, tudo, tudo, chegou ali na porta, vira as forças para o irmão e não... Eu agradei tanto a Deus. Mas se eu agrada o irmão, a comunhão tem que ser horizontal e vertical. Se você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com o teu irmão. Se você tem comunhão com Deus, você também com o teu irmão, levanta a tua mão santa e dê o glória ao meu irmão. Eu não posso. Mas só me acharam alguém facinho para reinar. Quem é? Os espinheiros. Qual é o espinheiro? ninguém quer reinar sobre nós. Faltou falar assim, a gente nem queria que vocês também reinar sobre nós, mas é outra opção. Venha o espinheiro reinar sobre nós. O espinheiro... Espinheiro, eu fiz ele aqui. A Oliveira, lembra a unção. A figueira, a comunhão. A figueira, a alegria. E o espinheiro, confusão. Peraí, eu vou ser o rei? É eu que vou ser o rei? Agora está tudo sobre o meu domínio? Então é o seguinte, vamos fazer um acordo. Eu reino sobre vocês, mas vocês vão ter que descansar da minha sombra. Peraí, que sombra tem no espinho? Tem folha? Tem gado? Vocês vão descansar do meu espinho e a confusão é terrível e ousada. Se não fechar este acordo, se não descansarem debaixo da minha sombra, eu queimarei o carvalho. Olha quem ele escolheu para queimar. Irmão, carvalho lembra a potência de Israel. A árvore é mais potente. Chega a seis metros de diâmetro em carvalho. Uma árvore super poderosa. Fique sabendo, vocês aí, são todos fraquinhos. Que se não cumprir meu acordo, eu vou acabar com o mais forte de vocês. Mas no mundo e no Senhor Jesus, o espinho está repreendido na nossa vida. Quem reina aqui é o Senhor Jeová e aqueles que estão ligados na videira. Aí, o João fez o povo para entender o que era o reinado e o irmão dele. O reinado e o irmão dele era um espinheiro para Israel. Só que a videira não quis reinar. Aí, passa-se os tempos, pastor Baird. Passa-se os tempos. Aí, quando nós vemos João 15, Jesus fala assim, eu sou uma videira verdadeira. porque a videira para Deus era Israel. Deus plantou a Israel. Mas o profeta Isaías, ele fala que os frutos de Israel se tornaram mágo. Uma videira que dava uva a mágoa. Podre. Assim foi Israel para Deus. E, de repente, chega a Jesus, eu sou uma videira verdadeira. Eu sou uma videira verdadeira. O que Jesus quer dizer? Vocês lembram da parábola? Quantos lembram da parábola? Quantos lembram da parábola? Eu vou reinar sobre vocês. Eu vou reinar sobre vocês. Eu assumo lá quando escreveu. E tem mais uma. Essa videira aqui não vai perder o suco. Essa videira aqui não vai perder a alegria. Essa videira aqui não vai perder a comunhão. Se você quiser o nome dessa videira, você vai ver como eu vou reinar sobre você. agora bem rapidinho para nós encerrar. Veja bem. Por que Jesus não falou assim? Eu quero ser a palmeira. A palmeira é uma árvore que tem raiz profundo. Por que Jesus não falou assim? Eu quero ser o cego. O cego é uma madeira firme, dura. Eu tinha uma madeira de cego na minha função. Após você atravessar uma laje daqui quatro, cinco metros de lábio para poder passar assim até lábio dentro. Curvado. Mas Jesus não falou eu quero ser o cego. Eu sou o cego verdadeiro. Jesus Ele não falou eu sou o carro e o barro do seu maior. Não. Jesus não fala nem de árvore. Porque teologicamente videira não é árvore. Videira tem gálias fortes. Videira tem rango. E o que tem rango não é árvore. O que tem rango é árvore. Agora pensa bem Jesus fala assim eu não sou a árvore verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Alguém pode pensar assim mas Jesus é tão fraquinho porque a videira dá aqueles raminhos fraquinhos que precisa de suporte para crescer precisa de o que nós falamos aqui no interior de barreiras para poder triper para segurar mas Jesus é tão fraquinho assim e Jesus fala assim eu sou a videira verdadeira mas você sabe quem é o agricultor? Você sabe quem é o agricultor? O agricultor é meu pai rapaz. Essa videira pode ser fraquinha essa videira pode ser esquisita essa videira não tem o que for precisar de ajuda e de suporte mas tem um agricultor que está ali jogando sempre a culpa do pano está sustentando cadê você que está fraquinho nesta noite? Tem um pai que é agricultor que está tomando nesta terra mas que não servem o produto eu sou a videira da terra mas o meu pai ele é um agricultor vejam bem você plantou o mameteiro a primeira caixinha de uva de uva isso é machismo no primeiro caixinha de uva vai dar 3 anos 3 anos só que precisa aquele processo vocês sabem porque os caixinhos vai dar no rango e o rango tem que estar no estento tem que estar sustento então a videira é uma árvore que ela depende de comunhão eu olha 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 toda fruta irmão olha eu ganhei 5 almas para Jesus vai dar picudo com o irmão um comprimento para subir no cu passou e não cortou bacana eu não posso eu não gosto desse irmão que peraí que videira não é esse peraí calma aí vamos pensar um negócio aqui vamos pensar nós dois só não conta para ninguém alguma coisa está errada porque a videira para dar fruto ela tem que pedir para o irmão me ajude aqui rapaz o cacho está grande essa semana foi grande eu te ajudo e você me ajuda e os frutos vão aparecer o nome do Senhor será glorificado vai acontecer alegria vai ter suco da uva nesta noite vai ter comunhão nesta noite porque eu sou videira a videira depois de 3 anos que ela dá o fruto eu me lembro quando eu voltei para a igreja porque eu sou criado pelo misericórdia eu tenho criança mas no período da adolescência a gente pensa que já tem um nariz sai da igreja vai fazer coisa errada não sou o exemplo para os adolescentes pelo amor de Deus e quando eu voltei para a igreja eu voltei tão entusiasmado de Deus que nós tínhamos uma equipe de evangelismo era o pastor Levalen era eu servido a partir da eternidade Marcelo pastor Marcelo então sim senhor aquela equipe de doido mesmo pastor Levalen nós não podíamos ver alguém falando que estava oração que nós estávamos juntos nós não podíamos ir no presídio pregar no presídio pregava na vida parana com os bandidos aí na vida parana e corria que nem doido quando eles abrir para as costas não queriam sair que nem doido mesmo o que eu quero é fruto para Deus é a primeira polenta é terrível só que depois passou a primeira polenta da videira no começo ou no fim do inverno agora o começo da primavera ou do outono do fim do inverno do começo do outono aí vem a questão da poda dessa vez você deu fruto foi produtivo foi uma bênção e depois vem a prova quem está pegando essa aí? vem o momento da alegria no verão época de fruto vai vem e vem só que depois vem o começo finalzinho do inverno acabou as galinhas caindo das fonte porque negócio feio e agora para dar fruto tem que entrar na tesoura e vem aquele período terrível o que está acontecendo comigo que prova é essa que eu não entendo sabe o que Jesus manda te dizer para você fica tranquilo que você está ligada na videira pode vir a porta pode vir um período de limpeza mas vai vir um período de produtividade quem está entendendo de verdade nesta noite levanta sua mão e adore a Deus glorifica o teu Deus tenha comunhão com o teu Deus com a igreja é noite de santa ceia é noite de você sair daqui a ver é noite de vitória o diabo não queria que você sentasse à mesa mas no nome do Senhor Jesus você vai gritar para o inferno que você está na videira que você tem comunhão que você está ligado com o céu que você está ligado com o seu irmão e que o mundo que sem você vai gritar amém amém